Laranja, orange. Ah, ok. House é casa. Ok. Flor é flower. Ah, ok. Bom, gente, eu estava aqui estudando um pouquinho e fazendo uns flashcards no modelo analógico ainda, só para fazer vocês pensarem de como é que isso aqui foi parar lá dentro do mundo digital. Então, o que é isso? Na verdade, quando a gente vai aprender um novo idioma, por exemplo, a gente tem que memorizar muita coisa. E são informações que fazendo uma lista, talvez, não funcione muito bem, porque a gente não memoriza isso numa ordem. A gente não usa... Hoje eu vou falar só dias da semana, só cores. Então, flashcards são uma forma de você organizar o seu conteúdo da forma que você quiser. Você pode embaralhar, organizá-los, tentar do seu idioma para o idioma que você está aprendendo. E aqui, eu fiz flashcards, por exemplo. Aqui a gente tem laranja. E aí, eu coloco no lado inverso, sempre nessa posição de rodar, a tradução, ou, na verdade, a palavra, na língua estrangeira. Então, a gente tem aqui orange. E aí, a gente vai associar a palavra ao vocabulário. Sempre assim. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a palavra flower. E desse lado, a gente tem o desenho da flor. Então, a gente está associando a imagem à palavra. O que isso já faz? Já faz a gente evitar a tradução. Porque aqui a gente estaria traduzindo palavra para palavra. Mas aqui a gente está usando uma outra técnica, um outro estilo de aprendizagem que a gente viu lá no caderno, que é a aprendizagem visual. Então, você vai pegar algumas imagens e vai colocar. E aqui, as duas coisas. A gente tem casa desse lado e house do lado de cá, o desenho e a palavra. E assim a gente faz a associação. Bom, então, já existem esses flashcards no modelo digital, como a gente viu lá no caderno. E hoje a gente vai ver aqui como a gente pode produzir um flashcard desse modelo. Você pode acessar no seu celular, durante o seu tempo livre. Então, vai estar lá e você fica lá mexendo nos seus flashcards da forma como você quiser. Pode embaralhá-los. E assim você pode aprender um novo idioma, o estudo de legislação. De um lado você coloca o número da lei, do outro lado você coloca um textinho dela. E assim você pode memorizar algumas coisas que são importantes. Bom, agora a gente vai vir aqui no computador para poder ver como funciona no modelo digital. Então, pessoal, a gente está de volta aqui para mostrar a vocês como funciona a criação dos flashcards no modelo digital. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá de novo no botãozinho Criar e escolher a opção Flashcards. Ele vai abrir para você uma tela, que é essa daqui, que está abrindo agora. E é uma tela de flashcards vazios, que você precisa criar da forma como você quiser. Aqui a gente tem o layout dele na frente e aqui no verso. Então, por exemplo, a gente vai ter lá... Vamos fazer um flashcard como esse que eu estava fazendo aqui. A gente vai ter lá a palavra laranja na frente e no verso a palavra orange. Então, esse flashcard já está pronto. Se eu quiser incluir mais um, basta eu clicar aqui e inserir flashcard. Ele vai abrir mais um e assim eu vou criando outros. Vamos criar então um flashcard daquilo que a gente trabalhou na disciplina sobre os tipos de aprendizagem. Eu vou criar de um lado aqui, vou inserir uma imagem para vocês verem como funciona. E aí eu vou procurar uma imagem lá no computador. Então, para algumas imagens eu tenho aqui. Vamos lá. Eu coloquei algumas imagens daquilo que a gente já discutiu. Eu vou escolher essa daqui. Ele carrega e em seguida aparece a imagem lá no flashcard. E aí vocês podem colocar de um lado a imagem do que vocês querem dizer e do outro lado o que aquela imagem representa. Então, vamos lá. Aprendizagem em grupo. Vejam que esse flashcard que eu estou criando, ele não é nada difícil que vai levar vocês a tentar entender ou é um joguinho com uma complicação. Na verdade, a ideia aqui é só que vocês aprendam como utilizar o aplicativo. A gente vai vir aqui de novo, inserir flashcard. E aí a gente vai criar mais uma. Vamos lá. Essa daqui. Então, seria a aprendizagem individualizada. E aí de um lado vai estar a imagem e do outro vai estar a palavra. Então, a gente coloca essa imagem e em seguida coloca a palavra lá no flashcard. Quando vocês clicarem, ele vai girar para que vocês possam colocar. Bom, esse aqui como a imagem está um pouco grande, ele não vai. Então, eu vou procurar uma outra imagem aqui. E aí a gente pega uma imagem menorzinha e insere aqui. Vamos lá. Esse daqui seria então a aprendizagem em pequenos intervalos de tempo. E aí a gente coloca aqui uma imagem só representativa. E aí eu insiro do outro lado o texto. Bom, aqui a gente já criou um flashcard com três opções de coisas diferentes. Então, só para a gente poder ver como ficou, a gente coloca lá para visualizar. Primeiro, a gente precisa dar um título a esse flashcard. Então, vamos colocar lá só teste, para a gente saber que é o flashcard que a gente está fazendo agora. Então, no título a gente vai ter lá teste, competência três. Você pode colocar aqui algumas etiquetas para te ajudar a achar mais fácil. Então, você pode colocar, por exemplo, o nome das aprendizagens que a gente viu aqui e clicar em salvar. E aí você consegue ver como foi que ele ficou. Só para vocês verem lá no meu perfil, eu vou voltar lá para o meu perfil e aí a gente vai encontrá-lo. E eu vou mostrar para vocês como foi que ele ficou e a gente pode visualizar e testar ele, brincar com ele um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui está ele. Como eu tenho muito material, algumas outras coisas ficam aparecendo aqui. Então, teste, competência três. E aí, a gente vai abrir o flashcard e vocês vão ver como ele funciona como se fosse aquele de papel que eu mostrei no início da aula. Ele tem apenas três cartõezinhos, mas vocês podem criar a quantidade que vocês quiserem. Lembrando que aqui no GoCon que você pode ter um número de recursos limitados ou se você convida outros amigos para participar, você acaba tendo ele em nível ilimitado. Assim, você pode criar quantos flashcards você quiser. Então, está carregando aqui um pouquinho para mostrar a vocês. E aí vocês vão ver a funcionalidade dele. Bom, então aparece aqui para mim a palavra laranja. E aí eu preciso me lembrar como é a tradução. Nesse caso, a gente lembra orange. Para ter certeza, basta eu clicar e ele vira para o outro lado e aparece lá a palavra orange. Ok? Quando você acerta, está aqui a mãozinha verde. Acertei. Ok? E você pode ir controlando a sua evolução. Aqui a gente botou essa imagem da aprendizagem em grupo. Mas aí digamos que eu, fazendo uma brincadeira comigo mesmo, eu disse, hum, isso aqui é a aprendizagem individualizada. E aí quando eu clico, aparece a aprendizagem em grupo. Ó, então eu errei. E aqui, vamos lá. Aprendizagem em pequenos intervalos de tempo. Cliquei. Deu certo. Acertei. Então no final, ele vai aparecer um score para mim. E aparece um gráfico de meus erros e acertos. E aí eu consigo saber mais ou menos como está a minha evolução na disciplina, no conteúdo que eu esteja estudando. Bom pessoal, é mais ou menos isso que vocês podem fazer com os flashcards. E vocês podem criar isso em formato de jogo, em sala de aula com seus alunos, com algum conteúdo que foi trabalhado. Ou até para a aprendizagem individual em seu tempo livre. Bom pessoal, então vou ficando por aqui com os meus flashcards no modelo analógico e no modelo digital. E lembrando que eles não competem entre si. A gente pode continuar usando os dois e aprendendo das duas formas. Um beijo e a gente se vê.